Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, a primeira tabela que eu falei das substâncias, elas na verdade são substâncias inorgânicas. Agora eu vou entrar em outras substâncias, que elas são substâncias orgânicas. Quando a gente fala a palavra orgânico, tem a ver com ordem. Quer dizer que as moléculas são moléculas grandes e que possuem uma certa ordem. Na formação delas. Por isso que é orgânico, tá legal? Inorgânico quer dizer que não tem ordem, que eram as substâncias anteriores. A gente não precisa decorar como é que elas são. O importante é o seguinte fato. Primeiro eu vou falar das vitaminas, que são essenciais para o nosso corpo. Uma coisa que você vai aprender na vida é o seguinte. Quando você vai ficando mais velho, você passa a decorar o nome de remédio. O nome dos remédios genéricos tem o nome fantasia, que se chama vitamina A, B, E e K. Mas quando você vai ficando velho, você começa a ver as receitas do médico, ele não vai falar vitamina A, B, C e K. Ele vai falar os nomes de remédio. Então, você só passa a aprender a decorar o nome de remédio, porque você fica velho. Você vai falando o nome dele na hora de pedir lá na farmácia. Então, isso aqui é meio que decorar. Vou tentar dar uma dica para você decorar cada nome. Primeiro, a gente tem aqui a batata doce. A batata doce, ela é rica em vitamina A. A vitamina A, ela serve para a formação da face. Ela ajuda na formação das orelhas, do nariz, da boca, da face, em si. Entendeu? Os olhos, tudo bem? Principalmente dos olhos. Como é que você vai decorar esse nome feio? Axerofitom. Quem tem óculos sabe que tem que ir no oftalmologista. Não é? Olha. Então, olha o que está escrito. Oftalmologista. Oftal. Tem que ver com o olho. Sacou? Está aqui. Entendeu? A doença vai ser a doença de xerofitamia. O que acontece? Esse xerofitol tem a B, tem outro nome que também usa, que é retinal. Retinal. Ora, o que o nosso olho possui? Ele possui retina, que é o que forma o olho, não é? Então, você pensa em oftalmologista, você vai lembrar daqui. O xero, eu pensei em xerox, sabe? Xerox, deve vir dessa palavra que tem a ver com você tirar uma foto de alguma coisa. Entendeu? E, fala. Colocar retinol, então, vai ter que sair. Também. O xerox é a substância que falta para dar essa doença. Entendeu? Só que essa substância, ela é produzida pela vitamina A. E aí, o A seria você não ter a doença de xerofitamia, sacou? O A é sempre negação. O A em português é isso. Entendeu? Significa não. Está legal? Então, oi palmeira de axé, né? A xé, lá da leite. A xé, lá da leite. Sei lá, alguma coisa aí. Calim, calimibral, sei lá. O que acontece? A vitamina D, ela é muito importante para o transporte do cálcio. E ela é importante para o raquitismo. Onde que a gente vai encontrar a vitamina D? Você precisa tomar pelo menos 10 minutos de sol, sem protetor solar. Se você botar protetor solar, você não vai pegar os repetos bons do sol. E, se tem a ver com o raquitismo, tem a ver com os ossos também. Está legal? O que eu fiz botar aqui? Você também acha, você precisa não só do sol, mas você precisa tomar óleos e fígados. O que acontece? O nosso corpo não produz vitamina D. Ele é sintetizado pelo sol, da seguinte maneira. Ele pega um colesterol que mistura com a vitamina D, perdão, que mistura com a substância que vem do óleo e do fígado e transforma esse colesterol na vitamina D. Porque o nosso corpo não assimila. Ele precisa do sol para poder fazer essa mudança. Está legal? Tudo bem? Para você parar para pensar, por exemplo, você acha que o sol, a luz do sol não chega para dentro da nossa pele? Ela ilumina assim. Olha o que você vai ultrapassar. Não é que o nosso corpo, a parte dentro é tudo escuro. Mas, perto da pele, onde tem o nosso, você pega um pouco de iluminação. Está legal? Ah, esse aqui, é o que todo mundo brinca, né? É o amendoim. O amendoim? É o viaga. É o viaga. Ele é afrodisíaco por quê? Porque ele serve para fertilização. Ah, perdão, eu esqueci. Para você lembrar, você lembra do D, você lembra do nome dele, é calciferol. Vem de cálcio. Que é a função dele. O transporte do cálcio é bom para os ossos. Contra o ractismo. Tudo bem? Aqui, o amendoim. Cara, eu não sei como é que eu vou explicar disso. Olha o nome da vitamina E. Vou ler o nome da vitamina E e tem assim, maldade. Eu não falei nada. A mente de vocês que é... A mente de pessoas que é impurda. Entendeu? A mente de vocês que é impurda. Entendeu? Eu não falei nada. Entendeu? Bom, o que acontece? A verdade é que ele é bom na regeneração dos gametas, feminino e masculino. Entendeu? Um tio meu tinha problema. Tem problema de vestibulação. Ele teve que tomar muito isso. Tá bom? Um tio meu. E eu tenho um colega que tem problema de olho seco. Eu estou tentando passar aqui experiências de pessoas que eu conhecia, porque, gente, a verdade tem que ser dita. Ter doença é uma coisa comum. A gente não vai viver a nossa vida sem ter doença. A gente tem que aprender a tratá-la. Não ficar que nem aquele pessoal da antiga. Ah, não vou tomar remédio. Não vou comer direito. Que nem meu amor. É. Entendeu? Comerça é a coisa mais normal do mundo. Eu tenho um amigo que teve dano de... Ele é sofista com medo de olho seco. E... Aqui tinha o nome que eu conheci. Vamos lá. Tocoferol. Lembra do Tocoferol. Vitamina E. Regeneração dos gametas. Nas hortaliças, você vai achar a vitamina K. Aqui está dizendo filoquinoma. Ela é boa com o antinferbina hemorragias. O que acontece? Hemorragias são inflamações, às vezes, internas. Você não vê. Hemorragia não é o sangue que caía. Mas é coisas que acontecem. São lesões internas da sua pele, por exemplo. Dos seus tecidos. É quando você tem um acidente. O principal motivo de você ir para o hospital é porque você tem uma hemorragia. Tudo bem? Se você tem falta disso, você vai se encerrar mais além do. Se você sobrou um acidente. Tá legal? Para quem foi enfermeiro, né? Aqui, o que acontece? Existem dois tipos de grupos de vitamina. Aqui, eu botei o grupo das vitaminas A, B, E e K. Tá legal? Agora tem outro grupo, que é do complexo B e C. Tá legal? E tem esse P aqui, mas ele faz parte de outro grupo, mas eu botei porque é importante. Tá legal? Vamos lá. Com cereais, você toma a vitamina B1, que era antigamente chamada de vitamina F. O nome de remédio dela é Tiamina. Olha, a única maneira que eu encontrei para tentar lembrar esse nome é a ação dela. Ela serve exatamente porque o objetivo dele. Tônus muscular, nada mais é você não ter os músculos clássicos. Entendeu? Então, tem que tomar cereais. Entendeu? Aí, eu penso em tônus, lembro de tia, sei lá, eu estou tentando pular uma maneira de lembrar. Tiamina tônus muscular. Qual a doença que causa a falta dele? É o beriberi. Beriberi, eu tento lembrar, falta pelo nome. Eu tenho vitamina B1. Então, eu tenho B, B, beriberi. B, 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 entendeu? Beriberi. Estão entendendo a maneira de lembrar? Sim. O que é o beriberi? Beriberi? Eu conheço um colega aqui. O que acontece? Beriberi acontece quando você tem mães que têm falta de vitamina B1 e amamenta o filho. O filho, ele nasce, ele nasce fraquinho, sem músculo, é massa muscular. Eu tenho um colega que ele tem as canelas todas finas, o corpo todo fino. Não é anorexia, não. É falta de músculo, porque anorexia é falta de gordura. O que eu estou falando é falta de músculo. A pessoa pode até ter gordura, mas não é diferente de você ser magro. Você tem um pouco de músculo. É que você não viu uma pessoa que tem beriberi. É uma coisa assim, seca mesmo. Eu conheço. É o bicho muito. A pessoa é fraca, você vê isso. Tá bom? E a pessoa vive normalmente, mas ela perde o tônus muscular. Então, você tem a perda de massa muscular. A vitamina B2, ela também não é sintetizada pela gente. Existe um mecanismo de simbiose no nosso caboclo? A flora intestinal, a gente possui bactérias dentro da gente que trabalham junto com a gente. Existe, imagina que loucura. Existe um bichinho dentro de você que te ajuda a viver. Já parou para pensar nisso? É a chamada flora intestinal. Entendeu? Ela que produz, antes de você comer folhas, a vitamina B2, que é chamada de riboflavina. Ela é boa para a pele e a falta dela dá inflamações. Tá bom? Em seguida, você tem a vitamina B3, que é chamada de niacina. Ela é boa para o metabolismo. E a principal função dela é a retração do nosso DNA. Nada na ciência é eterno. Até o nosso DNA precisa ser renovado. Entendeu? As coisas têm taxa de validade. Então, você precisa renovar o DNA. Infelizmente, a gente não conseguiu colar uma maneira de lembrar esses dois nomes. Vai ter que decorar. Riboflavina com niacina. Entendeu? Em seguida, você tem, nos cereais, você tem a vitamina B6, que é a piridoxina. Ela é boa para a respiração da pele. A nossa pele também respira. Não é somente o nosso... Oi. Acabou? Acabou. Cara, eu tô sempre pegando o tempo desse professor. O seguinte... Olha, gente... Eu vou pular aqui o B2, porque eu só expliquei. O B2 tem a ver com um sol. Tá bom? A vitamina C, a vitamina C, todo mundo conhece. Ela é antipropal. Né? Só tento lembrar que ela é a única que vem com o nome de ácido. Ascópica. Isso é o que tem a ver com história. Esse nome vem do escorbuto. O escorbuto é uma doença que dá para os marinheiros. Já ouviu falar disso? E a mais importante para as meninas é a rutina, que é o P. A rutina, ela é contra as marizes. Quando você tiver 50 anos, 45 anos, vocês vão dar valor a essa aula de hoje. Tá bom? Então, valeu, gente. Olha, vai ficar faltando a rodar nelas, mas na próxima aula tem mais tempo que a gente termina. Tá bom? Obrigado. 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 Pode ir aqui, ó. Pode ir aqui, ó. Pode ir lá. E aí não vai ser feio. E aí, a mão não deixou. Agora não vai ter jeito. Olha, Leandro. Vou correr agora com o Isabel. Eu acho que vou comer aqui antes. Desculpa, eu tô vendo na cabeça que era 11h30. Mas eu não comi tanto, não, né? Só 2h30. Valeu, Leandro. Tá 2h na do Isabel, dá tempo, filho. 2h em meio ou 1h30? Não, não é 1h30 não. Deixa eu ver aqui. Melhor da noite, né? Eu lembro que da última vez teve tempo. Só 2h, não é não? 4h? É. Não, não, não. Ah, eu ia tomar de... Só sai, isso é a permissão do pai. Ah, é 2h50? Ah, é 2h50? Na vila ou não é? Na vila? Não. Ah, dá tempo pra caralho. Dá tempo pra caralho. Dá tempo pra caralho. Dá tempo pra caralho. Opa, eu esqueci o nome do senhor. Paulinho. Paulinho, opa, bem. Ele disse que eu posso também pedir a comida. É 10 reais, né? É 10 reais. Você tá muito interessado. Eu acho que eles são interessados. Eu acho que eles são interessados hoje. Oi? Aqui, aqui. Abre-se no dia. Abre-se no dia. É, então eu vou dar uma discussada lá no ar-condicionado do... Isso. Valeu, tchau. Tchau, querido. Ah, você... Não, eu venho aqui, tá? Tá bom. Falou. É, Paulinho, né? É. Acabou. Falou, Tiago. Valeu. Vai. Tá certo. Vem cá, eu posso pedir xerox de uma folha que eu passei pra dar pra toda a turma? Eita, gente. Essa turma daqui eu tenho que ver o número. Vou pedir. Eles pediram. Aí você ligada pra mim, né, Tiago? Eu pego lá. Tá. Porque é uma tabela muito grande. Aí, assim, eu coloquei em sala de aula, mas algumas pessoas achavam melhor pra... Tá lá, não perdi tempo. Tchau, tchau. Deixa eu falar um ar- Tella. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, então deixa. Eu tiro um, sei lá. Eu botei a matéria limpada. Alguns chegam fora e eles pegam um com o outro. Tá bom? Valeu, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.